Um abraço a você que é acesso da Pera TV, estamos na cidade de Santa Terezinha e aqui com a pré-candidata Tica Dirineu, ela que também lança o seu nome Boa noite, falar desse momento aqui em que você participou Boa noite, foi um momento muito apreensivo, nunca tinha vivido nada parecido com isso mas estamos firmes aí, vamos ver o que vai dar Qual que vai ser o seu perfil caso você venha a ser eleita? Eu vou tentar fazer o melhor possível pelo meu eleitorado visando fazer aquilo que eu puder fazer naquelas comunidades que o mestre precisa e estamos com um projeto aí, meu pai ainda, para ser estudado Vamos descontrair um pouco, com Maria de primeira viagem Esse nervosismo, de onde é que surgiu essa vontade toda de concorrer de lançar o seu nome para a candidatura aqui na cidade de Santa Terezinha? Na verdade, nunca pensei em lançar meu nome para concorrer, né? Meu pai, que já vem na política há muitos anos, aí ele ia lançar a candidatura dele Só que por motivos burocráticos lá, ele não conseguiu Aí ele resolveu colocar meu nome e aí vamos trabalhar junto para fazer alguma coisa pelo povo Tá certo, boa sorte nessa tua caminhada Obrigada 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 Obrigada